Olá galerinha, bora lá pessoal, vamos trabalhar, decorar mais um bolinho, meu bolinho e minha massinha de pão de lua de quatro ovos, pessoal que tá no canal, esse recheio é de creme de abacaxi com pedaço de abacaxi, eu creio que esse não tem no canal ainda pessoal, qualquer dia desse eu posso para você, ok? Esse vai ser um bolinho com tema da Frozen, pessoal, minha massa ficou muito fofa e esse tipo de recheio não é um recheio que dá muita estabilidade para o bolo, então, e o bolo ficou bem alto, pessoal, meu bolinho ficou mesmo, mesmo alto, ele deve tá com uns 15 centímetros de altura, ok? Vou estruturar ele com esse caninho, que quem me segue no canal já conhece, já viu em outros vídeos, então, para ficar mais seguro na hora de transportar, vamos aqui estruturar esse bolinho com esse caninho, que é próprio para isso Apesar desse recheio, não ser um recheio tão firme como um brigadeiro, ele costuma ficar bem firme, pessoal, pode ver que o meu bolinho está bem firme Peço desculpa a vocês, pessoal, mais uma vez pela minha voz, se estiver estranha, porque estou a gravar de máscara, para não espigar gotículas do bolo Vou passar aqui um pouco de chantininho branco Apenas uma pré-camada, pessoal, depois vou passar uma outra camada com a manga Agora eu tô aqui com a minha manga, pessoal, chantininho branco, só cortei aqui a pontinha e vamos passar a camada definitiva do nosso chantininho Agora vamos organizar nosso bolinho, pessoal Agora, pessoal, eu vou fazer aqui um efeito no lateral do nosso bolo Com chantininho nas cores azuis Eu vou mostrar para vocês aqui O corante que eu usei é da Wilton O corante gel é da Wilton, pessoal Ele está meio sujinho aqui de corante É azul cielo A minha câmera não foca muito bem de perto, pessoal Tem que ser mais de longe assim, ok? Azul cielo É um azul bem clarinho Eu fiz dois tons Eu fiz esse tom aqui Que é bem clarinho Eu coloquei só um pouquinho mesmo do azul E fiz esse tom aqui mais escuro Que é o que eu vou fazer com o rodapé do bolo Agora eu vou fazer aqui um mescladinho Na lateral do nosso bolo Eu vou passar mesmo com a espátula Um pouco só Agora eu vou passar um pouco deste azul mais escuro E agora vamos novamente alisar o nosso bolo O que é que ficou um pouco mais clarinho, pessoal? Eu vou passar aqui onde tem umas falhinhas Vou passar aqui um pouquinho de branco Aqui no branco Aqui vamos alisar novamente Vamos dar um efeito bem bacana neste nosso bolinho As quinas do meu bolo, pessoal Eu vou deixar assim irregular É mesmo assim que eu quero As quinas irregular No final do vídeo Quando eu mostrar o vídeo de pertinho Vocês vão ver melhor como está irregular Agora eu tenho aqui uma manga, pessoal Eu cortei muito pouquinho do biquinho dela Só um bocadinho de nada E aqui dentro eu coloquei uma mescla de chantilhinho Vou apenas apertar, pessoal Agora, pessoal Eu tenho aqui glitter azul Glitter azul Essa marca Esse glitter ele tem a marca da loja Que eu comprei os produtos Com esse pincelzinho Eu vou buifar um pouquinho aqui no topo do nosso bolo Agora eu vou buifar um pouquinho do glitter Vou deixar o glitter Tateado na lateral do nosso bolo Tô aqui com a minha bombinha E o meu glitter Eu vou buifar assim Porque ele tá sem aquele caninho, ok? Vamos tirar o glitter Eu tô aqui com o bico 22 da Wilton Biquinho pitanga Coloquei dentro da manga um pouco de chantilhinho branco Um pouco de chantilhinho azul Pra fazer uma mescla Vamos fazer aqui o rodapé do nosso bolinho Antes de pôr o nosso topper, pessoal Eu tenho aqui umas pérola de açúcar azuis Elas são bem grandes, são bonitas Eu vou jogar algumas aqui no topo do nosso bolo Prontinho Agora vamos aos toppers Eu tenho aqui o topo da Frozen Eu tenho aqui um pedacinho de papel toalha, pessoal O meu álcool Ok? Vou jogar aqui um pouquinho E vou organizar aqui Esse cabinho Onde vai no bolo A gente tem que ter muito cuidado, né? Pessoal, principalmente na sépica de pandemia Então, nós temos que ter muito, muito cuidado Eu tenho aqui também O bonequinho de neve Pra me virginizar bem aqui Olha aí, galerinha Nosso bolinho já finalizado Bolinho com tema da Frozen Achei que ficou muito fofo, pessoal Esse bolo Muito fofo Só teve um pequeno defeito Que eu vou mostrar pra vocês Eu vou tentar focar aqui No glitter que eu borrifei Na lateral do meu bolo Eu não sei se vocês conseguem ver Mas ele Tá um pouquinho colorido É um resquíciozinho Que ficou do último bolo Que eu decorei Na minha bombinha, pessoal Apesar de eu ter lavado muito bem ela Infelizmente Vejam aqui Ficou um resquíciozinho De um glitter Cor de rosa Mas nada que Prejudique A nossa decoração Só dá pra ver mesmo Muito, muito de perto E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Deixe seu like E compartilhe com seus amigos Pessoal Que isso tudo É pra ajudar o canal a crescer Ok? Até o próximo trabalho, pessoal Bye, bye, galerinha